Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nome Limpo. Limpei meu nome e agora o que fazer então para que eu tenha crédito na praça novamente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas me perguntam, Leandro, eu quitei o meu nome, eu limpei o meu nome e agora? Como que eu faço? Por que que meu score não sobe? Por que que com meu nome limpo eu continuo não conseguindo ter crédito na praça? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no vídeo, tá certo? Portanto, aquelas pessoas que têm a dívida prescrita, aquela dívida caduca, mais de cinco anos e o nome ficou limpo automaticamente, por causa que a lei exige assim. Você tem o seu nome com restrição devido a dívidas que você não pagou, porém, ao completar cinco anos, você tem aí pelos órgãos de proteção ao crédito, Serasa, GCC Brasil, GCC Boa Vista, tá? Portanto, completou cinco anos, o seu nome fica limpo nessas instituições, no entanto, a dívida que você tem com aquela instituição financeira permanece. Por exemplo, não existe em nossas leis, neste momento, dívida perdoada. Olha, o Banco X me perdoou porque eu fiquei devendo cinco anos, o banco não quer receber mais. Se não, não tem, tá? No entanto, alguns casos, tá? Quando sofre ação judicial, o seu nome, ele permanece limpo após cinco anos, porém, o seu nome pode permanecer em julgamento, no caso, com ação judicial que você sofreu, tá? Outro ponto que pode acontecer também é quando as instituições fazem acordo com você e você aceita. Neste caso, prevalece a data de negativação a partir do momento do acordo que você faz. Então, por exemplo, você está devendo lá quatro anos, já vai caducar agora esse ano. E você vai e faz um acordo para quitar em 12, 13, 14, 20 parcelas. E você não consegue pagar mais. Então, volta o seu nome ficar com o nome com restrição a partir do momento que você fez o acordo. Ou seja, você terá mais cinco anos aí pela frente com o nome em restrição de crédito nos órgãos de proteção, tá? Então, essas são algumas possibilidades do seu nome poder continuar aí aos órgãos de proteção. Outro ponto que pode acontecer também é quando as instituições vendem para terceiros a dívida. Então, uma recovery, uma ativos, né? E aí você faz um acordo com eles e volta novamente a trazer aquelas dívidas prescritas para o mercado novamente. Lógico, agora para terceiros, com ativos, com a recovery e com outras mais, tá? Neste caso, se você não pagar, também vai ser negativado por uma dessas instituições financeiras também, tá certo? Mas, Leandro, eu fiz um acordo, tá? Eu fiz um acordo que tem tudo e meu nome não está mais com restrição. O meu nome agora ficou limpo! Show de bola! Vem cá, limpo mesmo ou limpíssimo mesmo seu nome ficou? Lógico, agora seu nome ficou limpo, né? Você não deve mais nada, quitou as dívidas, mesmo que foi com desconto, tá? No entanto, ainda as instituições financeiras podem consultar os dados junto ao CISBACEN, ao BACEN, junto ao Cadastro Positivo, onde vai buscar informações de mercado sobre o seu CPF, tá certo? E lá vai constar que você teve dívida prescrita, que você teve dívida em atraso, que você deu prejuízo, que você causou impacto financeiro e que você é um mal pagador, mesmo estando agora com o nome limpo, tá? No entanto, você trabalhando, agora é a dica principal. Bem, eu paguei agora a minha dívida dia 10 de nove de 2019. Quando foi aí dia 15 de nove de 2019, meu nome ficou limpo em todos os órgãos. SPC Serasa, Boa Vista, Control Credit, SPC Brasil e outras mais, tá? Então meu nome está limpíssimo, né? Porém, ainda existem os resíduos, né? Do seu score está ruim devido você ter atrasado muito tempo as dívidas. E aí, qual é a dica que fica pra você? Não vá diretamente abrir contas, solicitar cartões, né? Imediato. Por quê? Porque você está com um score ruim. Então a dica que eu dou pra vocês é, trabalhem primeiro o seu CPF. Então, você vai começar a construir agora uma vida saudável financeira. Você vai ver várias tentações, né? De bancos digitais nascendo, bancos digitais te oferecendo crédito, instituições de crédito oferecendo empréstimos, outras só emprestando cartões, outros só emprestando cheque especial, limites, te ofertando produtos que podem causar impacto financeiro negativo pra você, no caso, nesse momento que você está querendo construir uma vida financeira saudável, tá? Então, o momento é pagar as dívidas em dia, como você fez agora pra limpar seu nome, colocar as contas em ordem, então, água, luz, telefone, IPTU no seu nome, e você construir agora um relacionamento. Então, o seu CPF vai começar a trabalhar essas contas em dia, tá? Se você tem uma conta em algum banco que você não fechou e você gostaria de voltar a continuar com ela, perfeito, pode voltar a trabalhar com o seu banco normalmente, somente débito nesse momento, que provavelmente o banco não vai te dar crédito, né? Então, se conseguir crédito, beleza, se não conseguir crédito, vamos trabalhar o débito. Então, você vai ter uma regra aí de usar o cartão de débito pra poder pagar suas contas, débito automático, DDA, pagar boleto, se possível, se você fizer algum seguro de vida, um seguro residencial, um seguro que ajuda você na sua residência ou no carro, ou em algum lugar que você gostaria de ter um seguro pra te proteger, então, escolha o melhor pra você, isso vai contar com o score interno do banco, tá? Relacionamento, depósito via boleto, depósito via cheque por imagem, depósito por cheque, pagamento com cheque, o que mais que você pode usar aí? o banco a seu favor, transferência de contas, tá? Então, recarga de celular, se for pré-pago, tudo isso aí vai ajudar você a construir um histórico novamente do score, tá? Do credit, behavior, score, você irá construir esses pontos, né? Esses pontos novamente em seu CPF. Mas, Leandro, qual é o prazo pra isso? Olha, gente, cada caso é um caso, não existe prazo. Se vocês ouvirem alguém falar que 30 dias, 2 meses, 3 meses, é mentira, porque é comportamental, vocês ouvem eu falar direto aqui no canal, é comportamental o score, portanto, o que serve pra mim, não serve pra você, ou, pelo menos, você vai ter uma base do que serviu pra mim, que pode servir pra você, tá? Aí você, então, no raciocínio, né, fazendo esses processos que eu falei pra vocês aqui, pode, dentro de alguns meses, mudar o seu cenário. Eu sugiro você o seguinte, printa a imagem do seu cadastro no Boa Vista, printa também o cadastro do Serasa, do SPC Brasil. Se você puder fazer esses prints, tira esses prints e guarda com você. Olhe dentro de 3 meses se você fez isso, que eu falei direitinho pra você, confere quanto que tá o seu novo score. você vai observar que ele vai dar uma subidinha e vai melhorar a sua, a pontuação até mesmo do seu relacionamento com aquelas instituições. Isso pode fazer com que os bancos e as outras instituições possam liberar crédito pra você. Aí, no caso, você pode pedir um cartão, um chefe especial, abrir uma conta bem aberta, né, com bons produtos, bons serviços que o banco pode ofertar pra você, tá certo? Essa é a dica que eu quis trazer pra vocês referente à dívida. Eu paguei, limpei meu nome e agora o que eu faço, o que eu faço, eu acabei de explicar pra vocês, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Hoje, quero mandar um abraço para as agentes digitais. Raquel, agente original. Lucy, agente original também. O gerente agora do Rio de Janeiro, do Banco Original pra Alta Renda, William Leal, seja bem-vindo também, ao nosso parceirão aí, o Carlos do Cicobi aqui em São Paulo, um grande abraço pra ele também, pro Pedro do Cicobi também, né? Pro João do Banco Safra também, que vem abrindo contas pra galera aqui. Meus agradecimento por eles, logicamente, que eu fico muito feliz que vocês vêm ajudando e o pessoal vem conseguindo. Não temos nenhum vínculo, né? O canal com os bancos que eu acabei de destacar, que é original, o Safra e Cicobi e também nem com as cooperativas. No entanto, são pessoas que estão aí de dentro da instituição querendo trazer pra vocês aí a parceria de negócio. Lógico, ninguém é obrigado a abrir conta em nenhum desses bancos e nem eu estou indicando que vocês abram conta, logicamente, nessas instituições. No entanto, quem tem interesse e não está conseguindo e quiser abrir com eles, fica à disposição eles pra vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!